Brasil conquistou a primeira medalha nos Jogos Paralímpicos. O brasileiro Odaí Santos ganhou a medalha de prata na prova de 5 mil metros rasos, classe T11 masculino. O Quênia ficou com as medalhas de ouro e bronze. E o golbol brasileiro estreou com vitória ao derrotar a Suécia por 9 a 6. No nado livre masculino, o brasileiro Caio Oliveira está classificado para a final dos 400 metros. Esse resultado do Brasil é reflexo do apoio do governo na preparação dos paratletas, um investimento de mais de 67 milhões de reais. A Prolimpíada é o maior evento esportivo do mundo que provoca a mudança na sociedade. Isso é inegável, isso a gente viu em Londres, viu em Pequim, viu em Atenas, vimos na Rússia. O veículo do esporte faz com que quem assista tenha uma transformação de dentro para fora. Eles percebem as eficiências dos atletas paralímpicos, aquilo que eles maximizam e conseguem fazer, e não ficam prestando atenção na deficiência que, porventura, aquele atleta tenha. Ela não está escondida, ela está lá, está visível, mas nesse contexto ela importa menos do que a eficiência. E esse é um grande fator de mudança de atitude. Os atletas estão ótimos, estão obviamente ansiosos por entrar em campo, quadra, tatame, piscina. Todo mundo querendo mostrar serviço, conquistar esse quinto lugar. Isso é muito bacana, mesmo modalidades que às vezes não têm uma expectativa tão grande de medalhas, mas estão imbuídos desse quinto lugar geral, não são 22 times. É uma equipe só, que é o Brasil, e todos focados nesse mesmo objetivo. A gente espera que a torcida participe, incentive, também aplauda os adversários. Acho que faz parte, a gente não ganha todas as provas que a gente imagina. Gostaria muito, realmente, que não houvessem as vaias e que a gente aplaudisse todo mundo. Atletas brasileiros, talvez com mais ênfase, claro, são os nossos atletas, mas também os adversários. E agora há pouco, no Centro de Mídia dos Jogos Rio 2016, o governo destacou a necessidade de melhorar o atendimento às pessoas com deficiência e modernizar o setor do turismo. A lei de inclusão agora, de certa forma, vai obrigar essa mudança de cultura meio que na marra, não vai ter jeito, né? A partir de janeiro de 2018, eles têm que estar acessíveis, mas a gente não tem dúvida de que tem muito que avançar. E a gente vem trabalhando nesse sentido. De reunir com esses empresários, de tentar sensibilizá-los, de mostrar que, além de uma responsabilidade social, isso traz um diferencial competitivo para eles, porque eu acho que isso é importante, a nossa atividade é uma atividade econômica. Então, eu acho que é bem nesse sentido. O turismo hoje é parte das discussões econômicas do governo do presidente Temer. E estamos trabalhando fortemente para que, de fato, o turismo seja considerado, como a gente considera, um agente econômico, modificador, criador de emprego, criador de renda e, acima de tudo, acabar com as diferenças regionais e sociais que existem. Nós vamos falar agora com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio Planalto. Tem as informações para a gente de lá do Palácio. Oi, Paola. Oi, Leandro. Como você explicou no começo do bloco, o presidente da República, Michel Temer, participou da abertura das Paralimpíadas, mas antes ele esteve aqui em Brasília no desfile do 7 de setembro. Esse desfile do 7 de setembro aqui em Brasília contou com 2.400 militares, ex-combatentes, tropas terrestres e também tropas que participaram de missões de paz da ONU. Essa foi a primeira aparição pública do presidente da República como presidente efetivo aqui no Brasil. Antes ele já havia participado da cúpula do G20 na cidade de Hangzhou, na China. Eu acompanhei o desfile do 7 de setembro, tinha muita gente, muitas crianças, muitos adultos também que foram levar os filhos, pessoas de outros estados, Minas Gerais, Ceará, as arquibancadas estavam lotadas. Vamos ver na reportagem. Acordar cedo para garantir a melhor visão do desfile de 7 de setembro. Às 5h30 da manhã, o sol nascendo e já tinha gente chegando na esplanada. A estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal é que 30 mil pessoas vieram até a esplanada dos ministérios para participar da festa da Independência do Brasil. As 20 mil pessoas que chegaram cedo ainda conseguiram pegar lugar na arquibancada. Quem chegou depois teve que enfrentar o sol, mas nem por isso a animação foi menor. Muito animada, a gente sempre viu pela televisão, a gente queria conferir de perto e dar a oportunidade das minhas filhas assistirem, delas conhecerem o desfile de Brasília. O sol hoje estava judiando, mas vale muito a pena. Marcela e as amigas vieram de Belo Horizonte para ver a arquitetura de Brasília. Aproveitaram para ver o desfile e, claro, tirar selfie. A gente sabe que é um momento cívico marcante de Brasília, né? E lá em Belo Horizonte a gente tem esse momento, mas a gente queria ver como é aqui o marco da cidade mesmo. Lucas veio da Áustria para conhecer o Brasil. Soube que hoje era um dia importante para o país e quis ver o desfile mais de perto. Muito interessante. Diversão para todas as idades. Eu gostei dos militares da Marinha. Eu amo o Brasil. E o presidente da República, Michel Temer, tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. À tarde, às três horas, ele se reúne com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é que assume a presidência do tribunal a partir do dia 12 de setembro, a próxima segunda-feira. Leandro. Obrigado, Paola. Excelente reportagem de 7 de setembro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do Ministério da Educação sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente se vê também às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais.